Ah, eita, você é linda. Bom dia, meu amor. Eita, amor, você tá linda, minha rainha. Quer dizer, você nunca foi feia, você sempre é linda. Ah, tá, ainda bem que você fez essa ratificada aí. Eita, isso é lindo, amor. Mamãe tá fazendo uma escovinha ali no cabelo. É. Catia, eu não venho aqui pra ver o escovo do cabelo da mamãe. Eita, bom. Bom dia pra você também. Muito lindo. Bora, bursar? Bora. Ah, mamãe tem uma costela com macaxeira. Tá bom. Tá bom. Cheiro. Boa tarde, vida. Você tá tomando um cafézinho agora de tarde, merendando? É, com esse biscoitinho ali, aquele é integral. Ah, o biscoitinho integral. Tô mostrando aqui, pessoal, que nós estamos tomando café agora, nesse ato momento. Aham. É? Falta de mais cinco horas. Aham. Tô deitado aqui na rede. Curtindo o dia gostoso, maravilhoso. Aí, gente, como tá gostoso o dia. Maravilhoso essa tarde. Ao lado aqui da minha vida, da minha namorada. Né, minha filha? O clima tá maravilhoso. A gente tá naquela cidade do sul, que é aquele café todo tempo gostoso, né, velho? Verdade. Em boa vista, isso é uma raridade. Verdade. Normalmente no verão. Nós estamos curtindo aqui o último dia de folga, com a família, em casa, de boa. Verdade. Valeu. Um cafezinho pra você. Beijo, tchau. 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 Caso com uma mulher que faça isso com você, cuide de você. Mamãe, cure. Caso com uma mulher que cuide de você, igual uma mãe cuida de um filho. Né, mamãe? Né, minha filha? O que será que ele cuide de um prazer? Oh, meu Deus. Aqui é o meu filhão. Certo, olha como ele é lindo. Tá até de gordo. Tá o pai. Tá o filho. Esse é o meu filhão, que eu tenho muito orgulho. Estamos aqui, curtindo aqui o teatro. Teatro Municipal, aqui com material bélico utilizado pela Polícia Militar em Roraima. Venham aí participar. Tchau. Amém. 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 A família linda que eu amo